A versão francesa do conceituado programa Top Gear esteve em Portugal a gravar um episódio da nova temporada. O resultado final só pode ser visto em março do próximo ano. A SIC acompanhou as gravações em Cascais. É um dos programas sobre automobilismo mais conhecidos do mundo. A versão francesa do Top Gear escolheu Portugal para gravar um dos episódios da próxima temporada. E a pergunta que se impõe é, porquê Cascais? Neste episódio foram usados carros com origem portuguesa, como, por exemplo, este UAMM. Também encontramos carros incríveis que não sabíamos que existem apenas no Português. Primeiro, quando chegamos, nós queríamos trazer alguns Bentleys e alguns Ferrari. Nós chegamos e nos escaltamos em Estoril e Cascais. E encontramos os Datsum, o Sado, o Edford, que é um de uma forma. No circuito dos Toril, os protagonistas foram os históricos da marca japonesa Datsum. E aqui, ainda que em modo brincadeira, a competição marcou presença. A concentração. A concentração é tudo. Neste tipo de corrida, há alguns amigos que tentam, cada vez, de chutar um pouco. Só um pouco. Então, tentamos evitar chutar. Mas é divertido. O local fã foi campeão do mundo de esqui alpino em 1997. Converteu-se depois num piloto de corridas e, em 2006, ganhou o Rally Dakar, que partiu de Lisboa. Agora é um dos apresentadores do Top Gear francês e só tem coisas positivas a dizer sobre Portugal. Dar a conhecer Cascais aos franceses através do programa é esse o propósito da gravação deste episódio. É um programa que vai estrear em março de 2021. Esperemos nós, nessa altura, já estarmos a ultrapassar toda esta situação da pandemia. E, por isso, julgo que muito em breve e, possivelmente, a partir já de abril, estejamos, então, a receber os nossos turistas e, neste caso, os turistas franceses, que são aqueles que vão assistir a este programa. Foram quatro dias de gravações. A SIC acompanhou as filmagens no circuito do Estoril. Ainda é cedo para se visualizar o produto final, mas a expectativa é grande. O show vai ser ótimo e eu não vou esperar para o resultado e verá-lo na TV.